Construir cada vez mais termoelétricas que gerem energia fóssil significa que a gente está indo na contramão dessa orientação feita pela própria ONU e pelo próprio IPCC de deixar no chão todas essas reservas. E ao invés de a gente estar subsidiando ou investindo recursos, energia, treinamento, ciência para uma transição energética justa, nós estamos subsidiando uma energia do passado. Transição energética envolve mudanças estruturais nas matrizes de energia dos países, migrando de um modelo baseado em combustíveis fósseis como petróleo, carvão mineral, gás natural para uma matriz de geração de energia por fontes renováveis, por exemplo, solar fotovoltaica, eólica, de biomassa, entre outras. Para falar dos desafios desse tema, este episódio do Clima Sem Fake vai conversar com a diretora executiva do Instituto Arayara, Nicole Oliveira. Oi, Nicole, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nesse cenário de agravamento da crise climática, quais são as implicações da mudança do funcionamento das rodadas de licitações de petróleo e gás natural? Poderia nos explicar o que está acontecendo exatamente? Claro. Primeiro, eu queria agradecer o Clima Info pelo convite de estar aqui no programa. É sempre um prazer. Sobre a questão das mudanças climáticas, primeiro a gente tem que dizer que estamos muito próximos de um ponto sem retorno, do ponto de vista de impacto da biodiversidade. Então, a gente está chegando num nível de mudanças climáticas e de aquecimento do planeta e de eventos climáticos extremos que vão levar à savanização, por exemplo, da Amazônia. Tem vários outros derretimentos que estão quase num ponto sem retorno. O próprio IPCC, que é aquele painel intergovernamental que é formado por vários cientistas do mundo todo, demonstrou que se a gente não deixar de explorar os combustíveis fósseis, deixar todas as reservas que existem no chão, não furar novos poços de petróleo ou de gás, não construir novas termoelétricas para a geração de energia fóssil, ou seja, fóssil é tudo que é derivado ou do petróleo, ou do carvão, ou do gás, que a gente chama de gás natural, mas ele é fóssil, ele contribui para as mudanças climáticas. Então, se a gente não deixar tudo isso no chão e a gente não reduzir o desmatamento ou zerar o desmatamento da Amazônia, que a gente chama de Amazônia legal, pelo menos, nós entraremos num ponto onde o impacto da savanização da Amazônia é catastrófico, não só para o Brasil, como para vários países do hemisfério sul. E agora as modelagens estão nos mostrando que a situação é cada vez mais urgente. Nós temos que chegar a esse ponto de inverter as emissões de gases de efeito estufa até 2025 e nós temos que realmente ter compromissos sérios. Mas o que acontece é que nós temos visto um movimento do governo brasileiro, já há alguns anos, de expansão dessas fronteiras fósseis, né? Têm sido ofertados blocos em regiões extremamente sensíveis para a biodiversidade, que é o caso, por exemplo, de Abróleos, Fernando de Noronha, onde as baleias de Ubarthes se reproduzem. Temos taludes de coral importantíssimos para a pesca, ou seja, comunidades pesqueiras, marisqueiras serão impactadas. A gente vê essa expansão, né? Então, já há alguns anos, o governo brasileiro tem ofertado em novas áreas. E aí, em terra, tem áreas de Mata Atlântica, áreas de Amazônia, áreas que são muito próximas a territórios indígenas, quilombolas, regiões que são produtivas do ponto de vista agrícola, né? Então, a gente vê uma expansão grande de um setor, digamos, da economia, que é o setor do petróleo, se sobrepondo a outros setores. E aí foi descoberto, recentemente, o Novo Sal, um petróleo que está a uma profundidade grande, que é mais ou menos de mil a três mil metros abaixo do nível do mar, com essas reservas muito grandes no norte do Brasil, bem na fronteira com a Guiana. E lá é uma região super sensível do ponto de vista de biodiversidade, porque é uma região amazônica, é uma região importante de manguezais, e também é uma região fronteiriça, ou seja, a gente poderia causar um impacto ali em vários outros países da América do Sul com um possível vazamento. Se o próprio relatório desse IPCC, que é esse painel intergovernamental da ONU, disse que nós precisamos deixar as reservas no chão e não construir novas formas de se gerar energia baseado nessa energia fóssil, expandir a fronteira e construir cada vez mais termoelétricas que gerem energia fóssil, significa que a gente está indo na contramão dessa orientação feita pela própria ONU e pelo próprio IPCC de deixar no chão todas essas reservas. E é uma questão de vida ou morte mesmo, porque se a Amazônia savaniza, nós não temos mais chuva, porque a Amazônia joga no ar muita água, três vezes mais do que o rio Amazonas joga no mar. São os chamados rios voadores. Se a gente perde esses rios voadores, a gente não tem água para a agricultura, não tem água para a nossa sobrevivência, para o abastecimento humano. Então imagina só o centro-oeste do Brasil inteiro e o sul, Paraguai e Argentina serem altamente impactados por isso, fora, claro, a perda da Amazônia em si, que é inestimável. Pensando nesse sentido, a gente também está na contramão quando pensa no carvão mineral. E aí eu queria emendar essa pergunta, que acaba sendo uma continuação, com uma possível solução. A gente tem as soluções com os renováveis? O Nordeste pode ser uma potência? Quando a gente fala de carvão, eu quero antes dar um passinho para trás, só para a gente falar de geração de energia. Nós temos várias formas de gerar energia. Então o Brasil era, até alguns anos atrás, majoritariamente hidráulico, ou seja, nós gerávamos energia a partir das hidrelétricas. Então com o agravamento das mudanças climáticas, nós tivemos uma crise hídrica e essa crise hídrica fez com que as usinas hidrelétricas não conseguissem mais gerar tanta energia quanto se gerava antigamente. Então a história da bandeira vermelha acontece justamente por isso. Eu não tenho hidrelétrica gerando energia, aí eu tenho que ligar essas termoelétricas. Quando eu ligo essas termoelétricas, a nossa conta vai lá no céu. Então o modelo por si só de termoelétrica, ele não é sustentável do ponto de vista financeiro para nós consumidores. Só do ponto de vista do Ceará mesmo, se a gente pensar um estado que já gera energia suficiente para abastecer todo o estado, a gente não precisaria ficar construindo novas térmicas. Nós não precisaríamos investir em novas formas de energia, porque o mundo ideal, o cenário ideal de geração energética é que a gente possa fazer uma geração descentralizada. Então o estado do Ceará tem a usina termoelétrica, as usinas do P100, junto com uma siderúrgica que queimam esse carvão. O carvão não é o carvão vegetal, não é aquele que a gente queima as fasqueiras, é o carvão mineral. Então ele é um carvão fóssil que precisa ser minerado, que foi formado milhões de anos atrás. Esse carvão, quando queimado, ele emite vários gases de efeito estufa, e não só gases de efeito estufa, como também outros gases que são altamente contaminantes para a saúde, que contaminam os recursos hídricos ao redor, onde chove, chove chuva ácida. Então é uma forma de energia bem complicada. Fora que, no próprio Ceará, no P100, essas usinas consomem água equivalente de 900 mil pessoas. E ele capta água do mesmo lugar que abastece água para a cidade de Fortaleza. Ou seja, esse formato de geração de energia está competindo pelos recursos hídricos com as próprias pessoas, com abastecimento para os animais, agricultura. Então ele é insustentável de várias formas. Então ele pega essa água que poderia estar abastecendo as pessoas da cidade, que tem que racionar a água porque não tem água para todo mundo. O consumidor de Fortaleza, quando excede o consumo de água que é o limite que ele tem disponível, ele paga uma multa, imagina você, enquanto que o próprio P100 tem isenção ou redução de ICMS pelo consumo da água. E aí, quando a gente vai para o sul do Brasil, é um outro cenário, porque esse carvão ele não é importado, ele é um carvão que é minerado aqui. Mas é um carvão de tão má qualidade, de tão má qualidade, que ele não tem um poder de calor tão bom quanto esse que a gente importa da Colômbia. Então ele só pode ser queimado ali mesmo. E faz mais de 100 anos que se minera carvão ali no sul. Nós temos, por exemplo, em Santa Catarina, mais de 800 bocas de mina de carvão abertas, abandonadas, que simplesmente o carvão parou de ser minerado ali, porque aquela mina já meio que se esgotou, já não é mais comercialmente viável, e se abandona a mina. Só que o problema é que geralmente próximo de uma boca de mina há uma mina de água. E aí essa água se contamina por esse mineral com vários metais pesados que contaminam os rios. Então ele também não é sustentável do ponto de vista do ciclo do carvão. Tudo isso gera um impacto ambiental enorme, enorme, gravíssimo, inclusive, que não é observado com atenção pelas autoridades desses lugares onde essas minas estão instaladas. Nós indo na contramão dessa decisão de deixar o carvão de lado, de abandonar o carvão, nós não só continuamos queimando o carvão para gerar energia, num lugar que também tem potencial eólico, também tem potencial solar, nós ainda incentivamos o carvão. E acabou de ser tomada uma decisão em Santa Catarina de se estender o subsídio para o carvão até 2045 ou 2050. Então nós estamos dando uma sobrevida a uma energia suja, cara, altamente contaminante do passado. e ao invés de a gente estar subsidiando ou investindo recursos, energia, treinamento, ciência para uma transição energética justa, nós estamos subsidiando uma energia do passado. Com certeza o Nordeste tem esse potencial, tanto solar quanto eólico, existem formas de se fazer a implementação desses projetos. o que seria uma energia justa? Ela seria uma energia que envolve as comunidades, onde elas vão ser instaladas, para que as comunidades possam ter poder na tomada de decisão de onde vai ser instalado, como vai ser instalado, quem que vai trabalhar nesse projeto, como que a manutenção dele vai ser realizada, como que ele é subsidiado e financiado, talvez uma gestão participativa dos recursos, e que seja não grandes, enormes parques que gerem energia no Nordeste para distribuir para o resto do Brasil, mas que seja uma energia que seja consumida ali mesmo e que a gente possa ir fazendo vários pontos de geração de energia para que ele seja consumido ali mesmo onde está sendo gerado. Tem várias formas de geração renovável, não é só solar eólico, estou falando das que estão mais avançadas hoje na ciência, mas nós temos força das marés, enfim, tem várias outras formas de geração de energia, e a gente vê termoelétricas flutuantes a gás sendo instaladas, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós vemos absurdos por aí, então a gente chama atenção justamente para essa questão de que nós não precisamos dessas energias fósseis do passado, dos dinossauros de milhões de anos atrás, porque a energia do futuro está no sol, está no vento, está nos mares. Perfeito, Nicole, muito obrigada por ter elucidado, foi praticamente uma aula, obrigada por ter aceitado essa entrevista. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui.